Esse modelo de empresa de economia mista no Brasil, ele não funciona. Ele não funciona, ele só funciona quando o céu está de brigadeiro, está certo? Então, sempre há uma tentativa do governo, qualquer convencer, de interferir nas empresas de economia mista. Então, é o seguinte, a gente tem que ter clareza, a sociedade brasileira, do que a gente quer da Petrobras. Então, agora eu vejo um candidato falar assim, eu quero abrasileirar os preços do combustível. O que é abrasileirar o preço do combustível? Eu boto lá no meu tradutor, eu tradutor assim, Adriano, abrasileirar o preço é intervir no preço, coisa que a gente viu que não deu certo no passado. Então, mas se quer abrasileirar o preço, vão ser bacanas e vão ser honestos, vamos propor estatizar a Petrobras, Petrobras vai virar uma empresa 100% estatal, aí pode brasileirar o preço, porque você não está prejudicando acionista privado. Ou então, o seguinte, quer que a Petrobras siga a regra de mercado, quer que a Petrobras siga a tal da paridade de importação, vamos privatizar a Petrobras. O que não dá, na minha opinião, é ficar no meio do caminho, porque você, uma hora a Petrobras é tratada como se fosse empresa privada, outra hora ela é tratada como se fosse empresa estatal. Isso é muito ruim para todo mundo. No Brasil, notícia tem nome. Veja. Veja e investiga. Confere. Apresenta o fato e as consequências. Veja. Quem lê, sabe. E aí